Bom família, um avizinho rápido aqui, o microfone do Igão deu pau, tá ligado? Por isso que eu falei pouco no vídeo, mas curtam o vídeo aí, o fluxo tá intenso Intenso, tá chato, chato, sensacional Certo moleque? Vamos deixar uma meta de like aí, de 30 mil likes, fechou? Um abraço, um beijo e curtam o vídeo que tá... Tá longe! Bom dia, boa tarde e boa noite, família! Caralho, bom dia! Eu quase choro, meu irmão! Aí, meu choro aí! Então isso aí, família! Bom dia, boa tarde e boa noite! Não esquece de me acompanhar as minhas redes sociais, de acessar meu site Deixar seu like sempre abaixo ajuda muito Sempre o canal, tamo aqui com o Igão hoje, vamos na Rua Augusta Acho que o rolê vai ficar um pouco intenso, vai ter parte 2 Então é isso aí, família! Pra quem não conhece, entra aí no canal do Igão Vogue Chave Parceirão do Cossiello Meu brother Vamos levar ele pra dar um rolê na Augusta Intenso Chave! Vamos levar ele pra dar um rolê na Augusta Olha, olha, olha Da madruga, tranquilo Toma uma olhada nos radars, a XJ está acabando a gasopa Vamos que vamos, intenso, aquele rolê chave Já que vocês queriam a XJ está berrando, então toma família moleque Vamos se inscrever no meu canal de vlog, aí está na descrição Desodulação aqui da porra, tio Tocada foda, hein moleque Olha o radar Tocada 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 Amém. 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 Chove! Falei, família, caralho! Valeu, rapaziada, 400 mil! Tiozinho, hein, tio? Bateu! Foi com barulho, se espantou, tio! Bagulho, para tudo, não para não, tio? Não, mano, não dá, mano. Eu vou nesse, não. Tô chorando. Fechou! Fechou! Tome intenso. Rolê intenso. Levar o engão agora para conhecer os... Os morangão, cuzão. Aqui é o fluxo, tio. Aqui o fluxo é... Tocada é monstra. Então é isso aí, rapaziada. Aqui é o vídeo de XJ. Tamo junto. Vamos arrumar um 500k rapidax, moleque. Daquele jeito, sempre agradecer as miras, os mano. Rapaziada intensa aí que tá colando junto com nós. Obrigado mesmo de coração, tio. O agulha é chave. Aqui tem umas primas, tio. Do lado direito e do lado esquerdo, tá ligado? Começa. Aqui tem umas... Tô um fora... Tô uns aqui... Tô um fora hora... Tchira!!! Vai caralho, vamos lá com gosto Eu tô sentindo em quadro, eu tô sentindo em quadro, eu tô sentindo em quadro Ah mano, será tio? Eu já causei ali atrás tio, vi intensamente Olha como é que tá isso tio ali na frente moleque Olha o fluxo tio Tá tudo com a metáloga Ha 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 Chave Não podemos causar Caralho, hein, família Vamos roubar a cena, família Aprende Chave Chave, família Tudo nosso Caralho Roubando a cena da manha Moleque Olha o casarão Moleque Achou, molecada Intenso, intenso, intenso Familiar, moleque Deixa o Igão falar mais pra vocês aí Que é mais Aqui nós é boladão, tio Tá vendo o coração do bagulho Caralho, caralho Caralho, ganho Verdadeiro fã, meu tio E aí, loirinha Tudo bem? Tudo bem? E aí, cachorreira Tá suave? Demorou, moleque? Bora, tio E aí, moleque Da hora? Seu igual, né? Tudo nosso, caralho Tudo nosso, caralho Valeu, rapaziada Tamo junto E aí, molecada Da hora, tio? Sim Tamo junto, tio Da hora, rapaziada Tamo junto Da hora, molecada Tá intenso aí, rolê Caralho, moleque Suave, moleque Da hora Ah, ah, ah Prende a tubo tua, tio Que o bagulho é chave Caralho, viado Hoje o fluxo tá estralando Caralho, tio Isso aqui é São Paulo, família Pra você ir de fora, beleza, moleque Tá tranquilo É o mesmo, tio E a molecada da hora, tio Corra, molecada, tamo junto Da hora, cachorro Daquele jeito Ô, tio, tem polícia aí, não? Não tem não, mano Alô, moleque Bora, tio Vamos rápido que os carros tá aí Vamos encostar aqui no canto Chega aí Obrigado Pô, cê tá gravando, mano? Tô, tio Tô gravando Tô morrendo lá, mas não é mais tá Vai, tio, bora Bora Bora, tio Valeu, rapaziada Obrigado pelo carinho, tio Tamo junto mesmo De verdade, tio Amém. 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 Parou rapaziada! Caralho! 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 Estou até em choque aqui tio! Caralho! Pensei que não ia subir cuzão! Pensei que ia limpar a frente tá ligado? Caralho! Valeu rapaziada pelo carinho por vocês que eu tô aqui! Que a gente tá junto! Por você conhecer esses caras! Por vocês eu trago esses vídeos! Obrigadão mesmo tio! Fico até emocionado que o bagulho é louco! Obrigado mesmo por todo o carinho! E pela minha história aqui no Youtube! Vocês são demais tio! Fechou! 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 Cusão! É nóis caralho! Caralho! Tumultuado tio! Caralho! A gente tá tumultuado! Bom família! Vai até a segunda parte do vídeo agora! É... Assista a próxima parte! Fechou! A gente passando nos morangos! Descendo Augusto aqui! Passando nos morangos pra não ficar tão longo! Fechou! Se inscreve no canal! Deixa aquele like! Se inscreve no canal! Deixa aquele like! Se inscreve no canal! Porque o moleque é foda mano! O moleque é diferente! É mano! É nóis cusão! Brigadão mesmo! Rapaziada! Se inscreve no canal! Quem não conhece! O moleque é foda! O vlog do cara é intenso! O cara é zica! Rei das... Deixa quieto! É isso aí! Entra lá e vocês vai ver! Fechou rapaziada? Tamo junto tio! Moleque caralho!